Fala galera, beleza? Mais um vídeo de SummonerWare Como vocês já viram hoje no canal, eu já postei um Agora eu tô passando um segundo Então não fique com o vídeo Daqui a pouco vai sempre entrar SummonerWare pra vocês galera Galera, tem uma coisa pra falar Desculpa Se eu já tiver passado Da primeira fase do Gigante B1 Com meus moves Mas por que Burro Engravei Burro, achei que tava gravando Engravei galera É burro Então galera, volta Tenta passar de novo Tenta passar de novo Aqui tem mais, olha o que tem pra comprar hoje Não tem nada Já passei, vamos lá Não Vai, vamos Vesto Essa é a parte do Gigante Eu vou passar a lógica Porque eu passei da primeira fase Esqueci de gravar, então fique aí com o vídeo Já volto Fica com a primeira fase Fica com a primeira fase Uma vez A primeira fase Fica com a primeira fase Fica com a primeira fase Fica com a primeira fase A CIDADE NO BRASIL 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 O computador jogar pra ver esse computador me ia dar uma facilitada Queria Trazer na minha conta principal Mas eu não consigo gravar Já tem que ter aplicativo e não compartilho Já tem estágio, só que gravam Pra ficar tudo preto Galera Eu estou ficando por aqui Com esse vídeo Continue com mais uma batalha De Summoner Wars Se gostou, deixa o like Se não for inscrito, se inscreve Ainda dá tempo Galera, eu estou indo Fique com o vídeo Fui e até a próxima É um grande abraço do Bagrinho Falofreer Tchau 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 Tchau.